Eu sou Valmi Sales, aqui do canal Garage Orgânica. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como fazer um belo torno para fazer quase todo tipo de vaso de concreto, de cimento. Mas antes de mostrar esse projeto para você, se puder, deixa aquele joinha para fortalecer, se inscreva aqui no nosso canal, se ainda não for inscrito, ative o sininho aqui ao lado para estar recebendo toda a novidade do nosso canal, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares para que muitas pessoas tenham acesso a essas informações. E não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais que vão ficar linkadas aqui embaixo. Você fazendo dessa forma vai ajudar no crescimento do nosso canal. Agora vamos ver esse projeto maravilhoso? Vem comigo! Então, galerinha, o projeto é esse aqui. Isso aqui é o torno ou balharina que nós chamamos. Por que chama de balharina? Porque ele gira em torno de si mesmo, como você está vendo aqui. Para fazer um torno como esse, é muito fácil. Você vai precisar de um recipiente como esse aqui, para fazer essa estrutura aqui. No meu caso, eu utilizei esse potinho aqui, que é de margarina ou de maionese, mas você pode usar um outro qualquer. Você vai precisar de um pedaço de tubo como esse aqui. Esse aqui é galvanizado, mas pode ser de um ferro comum. Esse aqui é de meia polegada, mas você pode usar até um mais grosso que você tiver. O cano é para fazer essa base aqui, de sustentação do gabarito. Você vai precisar também de mais um pedaço, de 10 centímetros, porque ele vai encaixar certinho aqui, nesse cano aqui de meia polegada, para ficar dessa forma. Você vai precisar de duas barrinhas de meia polegada, com 35 centímetros no comprimento, e vai mandar aí, alguém que trabalha com solda, soldar dessa forma aqui, com essa distância, o suficiente de passar aqui livremente, o parafuso na espessura que você for utilizar. Esses parafusos é quem vai fixar o seu gabarito, na posição que você for fazer o seu vaso. E vai pegar aí, duas medidas de areia bem grossa, areia lavada de construção, e uma medida de cimento, beleza galera? No recipiente que você for fazer a sua base, que é essa daqui, você vai untar com óleo ou vaselina, como eu fiz aqui, para ter facilidade quando for desenformar. Eu vou aqui preparar a minha massa, e já volto com vocês. Olha a minha massa como ficou. bem homogênea, bem pastosa, dessa forma aqui. Outra coisa galerinha, a tampa do meu potinho, que eu vou utilizar para fazer a base, eu fiz um furo bem no centro. Isso vai ajudar você, em centralizar a haste do seu torno, e também vai ajudar na fixação, para que ele não saia do centro da sua base. Essa furação vai equilibrar a haste, auxiliando aí de forma, que ela não fuja da centralização da base, no período das secais. Ponha o concreto na sua forma, até atingir a altura, de entre 8 a 9 centímetros, dessa forma aqui. Posicione a tampa do recipiente, já furada, de forma que ela fique assim, fechada. Você vai introduzir, por essa furação, o cano, que você já tem ele preparado aí, e posicionar ele, até encostar aqui no fundo, da sua forma. Esse posicionamento aqui, da tampa, vai proporcionar, como já falamos, que a haste, o seu cano, fique equilibrada, e bem firme aí, durante as secais. Para certificar, se a sua haste está em prumo, você vai utilizar um nível, vai encostar assim, de baixo, até a ponta, final aqui, da sua haste, ficar bem colada assim, e você vai observar, se está realmente, dessa forma, em nível. Estando assim, você vai ter certeza, que a sua haste, está bem aprumada, está bem certa. Agora nós vamos reservar, o nosso torno, já propriamente dito, em um local, que a superfície, seja nivelada, para permanecer, certinha essa haste. Após 48 horas, eu vou voltar, com o resultado, para mostrar para vocês, como vai ficar. Depois de 48 horas, olha só o resultado, olha como ficou, maravilhoso, top 10. Eu fervi uma água, e molhei, essa estrutura aqui, para facilitar, desinformar. Vamos ver, como vai sair. Olha só galera, olha só como ele sai, facilmente. Tá? Ó, fica só algumas, rebarbinha do concreto, mas sai totalmente. Olha só galerinha, quantas eu já fiz. Seis tornos aí, maravilhosos, para mim fazer, seis vasos de cada vez. Olha só que maravilha galera. Faça também, essas maravilhas aí, que isso aqui, vai facilitar o seu trabalho, para você fazer, quantos vasos, você quiser, de vários formatos. Então galerinha, para fazer os gabaritos, é muito fácil. Você vai, é, fazer o desenho aí, em uma cartolina, né, traçar tudo certinho, vai pôr em cima da chapa, de aço, ou de PVC, como essa daqui. Nós vamos fazer um vídeo aí, mostrando como fazer, também, essas chapas de PVC. Passa, todo o desenho, para a sua chapa, e só é cortar aqui, com a maquita, com a serra tico-tico, da forma que você, é, achar mais fácil. Beleza? E você vai fazer, lindo vaso, como esse aqui. Olha aqui, essa taça maravilhosa, que eu fiz, de concreto. Com esse gabarito aqui, eu fiz essa taça. Olha só galera, desse jeitinho aí, que você está vendo, Que maravilha. Olha só, que lindo vaso, esse aqui, ó. Olha só, que show de bola. Esse belo vaso aqui, também é feito dessa forma, já tem um vídeo aí, no canal. Então galerinha, era esse projeto aí, que eu queria mostrar para você. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, para fortalecer. Se inscreva aqui no nosso canal, se ainda não for inscrito. Ativa o sininho aqui ao lado, para estar recebendo toda a novidade do nosso canal. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares, para que muitas pessoas tenham acesso a essas informações. E não se esqueça, galerinha, de nos seguir nas nossas redes sociais, que vão ficar linkadas aqui embaixo. Você fazendo dessa forma, vai ajudar no crescimento do nosso canal. Galerinha, até o próximo vídeo. Fica na paz de Cristo Jesus. Tchau. Tchau.